Música Que boa hein Hoje nós estamos num jeito diferente Hoje nós estamos aqui Altozone São José dos Campos Terraço nave aqui Se liga Se liga no escortão do cara Você tá doido macho aí As fiota As fiota aí A braba lá atrás Sério Tem que dar um vagarão aqui Só os topzera É rapaziada, dá um salve aí Que aí Isaac E aí mano Suave E aí Paulinho Dá um salve aí mano E aí Léo E aí brother Tamo junto hein Tamo junto E esse eventão aí Tamo aí Quinta-feira agora brava Toda quinta-feira Vai marcar a presença aqui É meu Bora que bora Tá marcada a minha presença também Você tá doido Aí ó É garro pra caramba Agora eu vou ver um carrinho massa Aqui ó É nada É nada que é brothers Olha lá Se liga Você é doido Olha o casinho do mano Olha o casinho do mano O que você tem pra falar do seu carro aí Tá Jeep Renegade Tá Jeep Renegade Só nave no bagulho Ô filho Você tá gostando dos carros filho Hein Ó Você tá doido Só carrão aí Aí você volta a chave Espera um pouquinho da partida Não acende mais Aí você abre É rapaziada Só de boa Tranquilo Se liga nas goletas Olha os golzão Você tá doido Motorista Será que tá baixo bicho Hein Será que tá baixo Você tá doido Só nave É filho Só carrão Né filho Aê Pra quem gosta Filho Pra quem gosta Aqui é o lugar Viu Você não tá entendendo Não Os golzão Aê Cê é louco Rapaziada Só os carrão Aí Aí nós tá aqui Ó Ó Ó como nós tá aí Ó Nos brilho Hã Nos brilho Que fala O chavetão Aqui do meu lado Ó Você não tá entendendo Não O bagulho é louco Hein Vem aqui atrás Pra vocês verem Fechou aí Ó Ó O seguidor Tá acompanhando lá Tá acompanhando Ó o mano aí Ó Acompanha lá também Brother Demorou é nóis Aí ó Vocês vão estar No vídeo Aquele ali Aquele ali É o 01 Da casa Cê tá doido Cê não tá entendendo Aí ó As fiota Dos mano Ó O ledzão Embaixo Famoso Léo Aí Famoso Léo Da GFV Positiva Aí ó Os carrinhos aí Ó E esse aqui É o famoso Brothers Pera aí De melhorar pra vocês Aqui Esse é a Braba Hein 01 da casa Aí do Brothers Apresentando Esse aqui É do João 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 Representando Também ó Daquele modelo Hã Esse aqui É do Léo Léozinho GFV Hã Famoso Léo Aí ó Da Canguzinha Essa aqui De quem que é Essa aqui Brother Essa aqui De quem que é Do Japa Esse aqui é do Japa GFV Também ó Se liga É só no estilo Mano Só focinho no chão E essa aqui Vocês já conhecem Já hein Essa daqui É a Braba Hã Essa aqui Vocês já conhecem Hã Naquele modelo Naquele naipe Você é louco Os carrão Tá aí Viu Ó o chavetão Aí ó O chavetão Daquele modelão Ó Rodona brilhando Hein Aí agora Mostrar as naves De frente Pra você aí Ó Do Japa Vou gravar Ele vai sair já Ele vai sair Ele vai encostar aqui Tô firmeza Isso aqui é do Léozinho Do João Aí ó Brothers E o Escortão Aí ó Do mano Cê é louco Esse cortão Bonito demais É que eu falo Pra vocês hein Rapaziada Carro não é ano Não É dona É dona O bicho ali É enjoado Tá doido Ó Cê liga Ó Esse cortão Do cara Cê é louco Eu já tive um desse hein Eu tive O meu era 91 Azulzinho É bonito O bicho Socado no chão Também E aqui por fim Aqui A do Do Paulinho De frente Aí ó Pra vocês verem Ó Brothers E brothers Hein Cê tá entendendo Ó Ô fi Cê gostou Cê gostou Da Fiorino Olha aqui papai Ó Olha aqui papai Vamos arrumar essa calça aí Pra nós tirar uma foto Vem aqui Vem aqui Fica em pé aí Olha aqui pro pai Olha Lorenzo Oi Lorenzo Parabéns Parabéns pra bom Deus Tira aí É isso aí rapaziada Ó Tamo junto Beleza Finalizar o vídeo aqui ó Finalizar o vídeo aqui ó A rapaziada medonha aí Todo mundo aí ó Bora Firmeza Vamos seguir o A rapa aí no Instagram aí mano Vamos começar com o Paulinho aí Paulinho Fala o seu aí Instagram seu Segue lá o Brothers Brothers Fechou Fechou o Brothers Já era Então fechou O seu João Fala aí João Vitor M012 João Vitor M012 Fala aí Isaac O seu Isaac Batista Isaac Batista Agora o Isaac é Brothers Ó Tem Instagram aí mano Cê tem Instagram Tem Fala qual que é o seu Aqui ó O do Mano já tá aqui ó Tá na mão Aí ó Quem que tá escrito ali mano Kel Words Kel Words Não filmou Não focou muito bem Mas tá aí ó Deixa eu soletrar pra vocês aí Deixa eu ver aqui Olha lá É Kel K-E-L Underline Works W-O-R-K-S Positivo? Segue o Mano aí ó Do escortão aí Que o escorte do cara é bala E o Mano fugiu aqui ó Cê viu o que fugiu aqui mano Ó Fala aí Fala aí Qual que é o seu Fala Lucas Stiffer Lucas Stiffer Caramba Nome difícil do Mano Cê tá doido Motorista Mas é isso aí rapaziada ó É do American Pie Ah do American Pie Mas é isso aí mano Ó é isso aí ó Autozone aqui Do lado do Habibs aqui Quem quiser colar Quinta-feira Paulinho Toda quinta-feira Sete e meia da noite Toda quinta-feira Sete e meia da noite Nós vai tá aí Representando aí O eventão Falei mesmo? E vai ter esses carros Tudo aí ó Pra vocês dão uma olhada Pra curtida E essa gurizada Medonha aí Pose Então firmeza rapaziada É nóis Tamo junto Se inscreve no canal Dá aquele like lá Viu? Xa O eventinho acabou aí Vamos que vamos hein Os brother representando aí Ó Céu Que é bonito demais hein Olha os caras aí ó Aí vamos que vamos hein Cê tá doido Desfilando aí ó Anel Viário é o que liga hein Olha que bora Olha que bora Famoso Joãozinho aí ó Bolinha Hã Cê tá doido Paulinho 01 do Brothers Hã Chama É agora o novo integrante aí ó Isaac Com o casinho dele hein Cê tá doido motorista Rapaz Rapaz Os caras Tem a senha Viu Aê o Paulinho Hã Tá doido motorista ó Bora Fio Joãozinho na cola Cê tá entendendo não rapaz Os caras Tem a senha Viu Mas Fiorino Bala Tá doido motorista É nóis Tá doido te Viu Bala Bala Tchau Bala